Música Boa tarde, meu nome é Miguel Ángel de Lau Herrera, eu sou doutor em engenharia química e sou analista de operações farmacêuticas e atualmente trabalho como gerente do projeto de transferência de tecnologia do somatropina em biomanguinhos. Dentro do modelo de biofármacos, eu vou falar um pouco para vocês da produção destes insumos. Assim, para começar, temos que definir aqui um biofármaco. Os biofármacos são medicamentos obtidos a partir da utilização de células geneticamente modificadas para a produção de proteínas terapêuticas. Com o advento da tecnologia do DNA recombinante e outros avanços científicos na área de biotecnologia, atualmente é possível produzir uma larga escada de medicamentos biotecnológicos de alta complexidade, tais como medicamentos para tratamento de câncer, doenças autoimunes ou outras patologias. Mas de onde vem os biofármacos? Através da utilização de técnicas que permitem o uso de micro-organismos para a produção de sustâncias ou elementos de interesse para o ser humano. E esta técnica é a biotecnologia. A genética molecular tem sido um aliado muito forte no desenvolvimento dos processos biotecnológicos. A tal nível que, com o desenvolvimento e os avanços do conhecimento científico atual, surge a nova biotecnologia, que principalmente considera modernas técnicas de manipulação do DNA. Estas técnicas principalmente consideram a manipulação do genoma dos micro-organismos, a construção de sequências do DNA em laboratório, e finalmente o transplante de genes entre uma espécie e outra. Mas a biotecnologia não está sozinha dentro desse trabalho. A biotecnologia é um conjunto de três áreas principais, ou áreas científicas e técnicas. Elas são a biologia, a química e a engenharia. Cada uma destas áreas contribui diretamente com outras áreas afins, biologia química, a química engenharia, ou a engenharia com a biologia, ou, entre elas, cada uma contribui um pouco para o desenvolvimento da biotecnologia. Estas áreas incluem o desenho de equipamentos, o entendimento da química, o entendimento das reações, o entendimento da biologia, da bioquímica, da genética, do cultivo de células. Então, a biotecnologia não é outra coisa que pegar proveito do que pode contribuir cada uma destas áreas de conhecimento para conseguir a manipulação dos micro-organismos e, finalmente, a produção a nível industrial. É da forma que a biotecnologia industrial abrange a aplicação de diferentes técnicas para o desenvolvimento, o processamento, a manipulação de insumos, a manipulação de materiais e tudo o que é necessário para gerar um produto de interesse. O processo biotecnológico utiliza enzimas e micro-organismos para produzir seus produtos para diferentes áreas de interesse humano. Indústria, indústria química, indústria farmacêutica, indústria de alimentos, indústria de celulose, roupa, energia, materiais, polímeros. Todo mundo está familiarizado com a utilização do etanol, mas também tem bioetanol. Temos biocombustíveis, temos remédios sintéticos, temos remédios biotecnológicos, temos organismos, desculpa, alimentos orgânicos, temos alimentos manipulados geneticamente, mas tudo é um fruto, é o resultado do uso da biotecnologia. Considera-se que a biotecnologia já está acompanhando o ser humano desde a história do início da civilização. No Egito, lá no passado, o primeiro desenvolvimento do processo de produção da cerveja foi considerado aí. Atualmente, as novas técnicas permitem já desenvolvimento de biofármacos ou nano-biotecnologia que permite já alvos específicos, atuação das medicinas, os remédios. Então, a evolução tem sido ao longo de toda a humanidade, não é um desenvolvimento recente. É por isso que a gente precisa considerar e entender um pouco o que é o DNA recombinante. O DNA recombinante é todo um conjunto de ferramentas moleculares que permitem, primeiro, identificar, isolar, modificar, multiplicar genes de qualquer micro-organismo. Por quê? Porque eu consigo entender o que faz cada gene dentro do DNA. A técnica central da metodologia recombinante é a clonagem celular. A clonagem do DNA, a partir de qualquer micro-organismo, exige as cinco principais etapas. Primeiro, nós precisamos identificar um gene que vai gerar o meu produto de interesse, a minha proteína, a minha enzima. E eu vou separar, eu vou cortar, eu vou extraer esse pedaço do gene da minha cadeia de DNA. Em paralelo, eu vou selecionar uma plataforma, um micro-organismo, que vai ser o responsável para o desenvolvimento do meu produto. Nesse exemplo que estou apresentando para vocês, a gente considerou um procarioto, uma bactéria. Dentro dessa bactéria, vamos extrair o plasmídeo. O que é o plasmídeo? É a informação genética da minha bactéria. É cortado esse plasmídeo com enzimas de restrição, e o fragmento do gene que eu quero, com a informação genética do produto, é inserido através do DNA ligasse. Então, vocês podem perceber dentro desse diagrama, que a gente abre uma cadeia do DNA, inserimos um gene, que vai uma informação genética para a produção, dá uma instrução à célula para produzir um produto de interesse. Esse pequeno plasmídeo volta dentro da bactéria, e através do metabolismo, do funcionamento normal da célula, essa célula já modificada geneticamente vai seguir se multiplicando, crescendo exponencialmente. Por isso, se uma célula consiga produzir uma pequena proteína, duas células que são na cópia exata, é a mesma bactéria que está se dividindo, vai ter a mesma informação genética da outra célula. E assim, assim vai continuando, continuando, eu ter um grande volume de células geneticamente modificadas, mas cada uma delas vai ter informação para a produção, neste caso, da insulina. Depois, a gente precisa aplicar técnicas para a recuperação dessa insulina. Esses são os princípios da tecnologia do DNA recombinante. Mas, de que forma eu preciso manter, ou eu preciso estabelecer um processo? Bom, eu desejo que meus micro-organismos utilizados dentro da produção cumpram com certas características. Dentre elas são, o micro-organismo utilizado não pode ser patogênio, porque, imaginem, vocês têm um organismo de alto risco de criar alguma doença, etc., não pode ser utilizado. Também, o micro-organismo deve ter uma elevada conversão do sustrato em produto. Nós não podemos ter um gasto excessivo em nutrientes, em elementos para alimentar o meu micro-organismo, e o resultado, ou a minha proteína obtida, vai ser muito pequena. É uma avaliação custo-benefício. O meu micro-organismo precisa ter também uma estabilidade fisiológica constante, exigir condições de cultivo simples. Não precisamos de um micro-organismo de alta complexidade, a não ser que seja a nossa única possibilidade, ou nossa única opção. O nosso micro-organismo também é importante que tenha o uso de matérias-primas sem tanta manipulação, sem tanto acondicionamento. O micro-organismo também não precisa de condições operacionais de alto custo, e que os produtos gerados, isso é muito importante dentro da indústria, sejam facilmente separáveis. Facilmente significa que possam utilizar as técnicas atuais de separação para recuperar essas proteínas. E, finalmente, esperamos que nosso produto consiga gerar uma alta concentração do meu produto de interesse. Desta forma, estou apresentando para vocês o que é um processo biotecnológico industrial normal. O nosso processo, principalmente, está dividido em duas etapas. Primeiramente, é a upstream, e a segunda é a upstream. O que é a upstream? A upstream não é outra coisa que a etapa onde eu vou dar as condições para que meu micro-organismo se sinta confortável, dar o alimento, dar os nutrientes, dar as condições de pressão, temperatura, para se multiplicar, para se manter no metabolismo constante, adequado e confortável para ele. Uma vez que eu tenho já meu produto gerado dentro da célula ou fora da célula, eu vou recuperar esse produto, vou coletar, vou separar, e vou começar uma série de tratamentos para recuperar a proteína de interesse, que é conhecida como purificação. Existem diferentes técnicas utilizadas dentro da indústria para este fim. Uma vez que eu tenho já minha proteína recuperada totalmente, passamos ao seguinte passo, que é o processamento final. Mas quais são as características principais do processo upstream e downstream? Primeiramente, eu tenho um inóculo. O inóculo é esse banco de células, esse mínimo, um concentrado de células, que eu vou ter modificadas geneticamente, obviamente, e que eu vou dar as condições iniciais para que ele consiga ser multiplicado. Eu preciso dar para ele os meios de cultura, os nutrientes, os elementos químicos que ele precisa para executar operações metabólicas fundamentais. Todas essas operações são desenvolvidas dentro de um equipamento que se chama bioreator. Uma vez que a minha bioreação está concluída, eu preciso separar o meu produto do meio de cultura, dos nutrientes. Só que, neste caso, aqui temos duas opções. A primeira, se meu produto é gerado dentro da célula, nós consideramos que é uma expressão intracelular. Este fenômeno acontece principalmente com os micro-organismos procariotos, bactérias, leveduras, etc. Então, a gente precisa primeiro romper, destruir, lizar as células para expor o conteúdo intracelular. Uma vez que eu conseguir separar e destruir a célula, eu preciso separar o que é o meu produto de interesse do debris celular, do restante da célula, que não é interessante para mim. Já, por outro lado, se eu tenho uma expressão extracelular, ou seja, a célula secreta, o produto de interesse no meio de cultura, que isso acontece principalmente no cultivo de células, como achou, o processo é um pouco mais simples. A gente recupera, a gente separa, filtra, separa a célula, que pode ser utilizada, inclusive, de novo, ou descartada, inativada, mas o produto de interesse está no sobrenadante. Uma vez recuperado e concentrado esse produto de interesse, a gente passa por uma série de operações que são de purificação. O número e a característica das operações de purificação dependem diretamente das características do produto de interesse. Existem alguns produtos que utilizam uma ou duas etapas de cromatografia, por exemplo, e existem outros produtos de alta complexidade que podem utilizar mais de 10. Então, depende muito das características do processo. Uma vez que eu tenho agora sim meu produto de interesse, é o que considero como ingrediente farmacêutico ativo, ou IFA. Esse IFA passa da seguinte etapa, que é o processamento final. Este é um exemplo de um processo industrial característico na nossa empresa. O banco de células se expande em pequenas escalas, pouco a pouco, até ter uma ampliação correta do cultivo celular. Temos diferentes estágios de aumento de volume do meio de cultura, para evitar chegar a uma baixa concentração celular dentro do bioreator e que seja inibida o metabolismo do bioreator diante de tanto meio fresco. Separamos, existem diferentes técnicas de separação, como centrifugação, filtração, etc. Realizamos as operações de extração e processamento e os diferentes estágios de cromatografia. Uma vez que o IFA é recuperado, todas as técnicas de controle de qualidade, controle e processões executadas ao longo do processo, e entram na área da formulação. Uma vez que a etapa de formulação é completa, realizamos a filtração, esterilizante, garantir que nosso produto é estéreo e principalmente os biofármacos, que a maioria deles são injetados. Então, precisamos garantir que o produto é estéreo. Caso for necessário, entramos na liofilização, que é a retirada da água, da umidade do meu produto. E, finalmente, os processos de rotulagem e embalagem. Quais são as principais considerações para estabelecer um processo biotecnológico? Primeiro, para o processo, precisamos escolher muito bem o tipo de tecnologia de bioreação que vamos utilizar. Também é importante caracterizar o micro-organismo para saber se meu processo pode ser um processo por lotes ou batch, um processo alimentado ou feedback, ou um sistema contínuo, que continuamente estou alimentando meu processo meio fresco, reutilizando as células que já estou utilizando no processo, mas também estou retirando continuamente, digamos, um estado de estabilidade, né, de estático, podemos falar assim, dentro deste processo, né. Também é importante considerar a estequiometria e a cinética do processo e, finalmente, os métodos de instrumentação, controle e monitoramento. Para o processo upstream, temos que selecionar muito bem o que tipo de micro-organismo vou utilizar na minha plataforma. Como falei para vocês, existem bactérias que são procariotos, existem eucariotos que são células de mamífero, mas também existem células de inseto, existem plantas, cultivo de plantas, infiltração transiente, agrobactérias, existem também modificações de DNA de animais para a produção de proteínas de interesse. Então, eu preciso ter muito bem caracterizado o meu processo para escolher a melhor plataforma de produção, tá. É muito importante também garantir que os meus processos podem ser, é um ambiente estéreo para evitar contaminação com outros elementos e a preparação de inúcleo, de que forma vai acontecer. Já para o processo downstream, que é a recuperação, a purificação, a gente precisa estabelecer as operações unitárias que vou utilizar para o meu processo, o acondicionamento e estabilização de produto e, finalmente, qual vai ser a forma em que eu vou gerar o meu produto acabado, através da formulação, leofilização, etc. Desta forma, a gente precisa conhecer o tipo de bioreatores que existem. O bioreator agitado, mecanicamente, o STR, é o bioreator mais comumente utilizado dentro da indústria de produção de biofármacos. É o famoso tanque de aço inox agitado que permite um controle muito, muito rígido das minhas condições. Cada um destes sistemas tem prós e contras, mas dentro da indústria que vocês podem conhecer, indústria farmacêutica, esse é o bioreator mais utilizado. Também temos os bioreatores agitados neumaticamente, ou seja, por meio do ar, onde a célula é tão sensível, tão sensível, que se eu agitar mecanicamente, eu posso inviabilizar, posso até matar a célula que eu estou trabalhando. Então, a oxigenação ou a indução de ar no bioreator permite um movimento muito sutil que evita que seja uma sedimentação do micro-organismo, permitindo a alimentação, a absorção de nutrientes, mas que não compromete a estabilidade do micro-organismo. Os bioreatores de células ou enzimas imobilizadas, um bioreator utilizado também dentro da indústria, onde dentro do bioreator existe um leito, existem, vamos pensar, umas pérolas, esferas, e a célula fica aderida a essas células e fica absorvendo os nutrientes que estão correndo dentro dos pequenos espaços que ficam nos bioreatores. Atualmente, há modernidade de utilizar a tecnologia single juice. O que é single juice? É a tecnologia que eu utilizo bolsas ao base de um bioreator de aço inox, eu vou utilizar uma bolsa plástica. Tem suas vantagens também. Quais são as vantagens desse sistema? Eu não preciso lavar, eu não preciso esterilizar. Por quê? Porque eu recebo, eu adquiro esse material através de um fornecedor qualificado que já oferece esses materiais prontos para usar. Quais são as vantagens também na geração de residuos? Mas, estão adotando atualmente novas técnicas que permitem a reutilização, no descarte ecologicamente correto desses materiais. E, finalmente, a utilização de plantas como bioreatores. Essa é uma nova tendência dentro da indústria farmacêutica que permite que plantas modificadas geneticamente ou através da agroinferitação, que a absorção de agrobactérias que criam ou que são utilizadas como plataforma para a geração de produtos biotecnológicos como proteínas, está sendo utilizada mais dentro da indústria. Dentro do mecanismo de recuperação de produtos biotecnológicos, ou seja, a separação, temos centrífugas, temos filtração. Para a concentração dos produtos, temos a ultrafiltração, secagem na baco, precipitação com sais, solventes e polímeros. E, para a purificação, temos a cromatografia de absorção, troca iônica, gelfiltração e eletroforese. Todas essas técnicas de recuperação e separação são, simplesmente, operações unitárias convencionais. Mas os dispositivos e os mecanismos utilizados são muito específicos que aproveitam as características das proteínas para uma melhor separação. Algumas delas são carga elétrica, tamanho de partícula, tamanho de molécula, que permite um sistema de separação muito eficiente. A purificação de proteínas é uma técnica, é uma ciência e uma arte muito, muito bem conhecido, mas que está em contínuo desenvolvimento e melhoria contínua de processos, que cada vez permite a recuperação, a melhor recuperação de produtos com uma maior eficiência e o mais importante de todos, com melhor rendimento. Que rendimento? Evitar a perda do meu produto ao longo da recuperação e separação de produtos. Como escolher quais são as melhores operações para purificar produtos biotecnológicos e qual é a sequência? A primeira etapa do nosso processo é a geração da biomassa, que é a fermentação, a biorreação, etc. Mas para escolher a melhor técnica de purificação dentro do desenvolvimento de um processo, eu tenho as simples regras. Primeiro, temos que escolher o produto de separação em base às propriedades físicas, químicas ou bioquímicas da minha proteína ou produto de interesse. Dois, primeiramente precisamos separar as impurezas mais abundantes primeiro. O que mais temos que pode contaminar é o primeiro que se retira. Normalmente o que tem maior tamanho, o que tem maior concentração. Precisamos selecionar um processo que aproveite ao máximo as diferenças entre as propriedades físico-químicas do produto de contaminantes. E finalmente, as separações mais complexas sempre se deixam no final, porque é o que representa maior custo para o desenvolvimento de um processo. Bom, para continuar, eu vou falar um pouquinho de uma área que muitas vezes é esquecida dentro da produção biotecnológica, mas que é fundamental o consumo de utilidades, a geração de utilidades. O que são as utilidades? São todos aqueles insumos que fazem parte do seu processo ou também oferecem serviço ou apoio para o desenvolvimento correto de um processo. As utilidades mais comuns que nós conhecemos dentro da indústria é a água purificada, a água para injeção no WFI, o vapor, o ar e todos os serviços de drenagem, etc. Mas é muito importante definir que da geração dessas utilidades, o que tem mais consumo são as utilidades que oferecem serviço para o processo. Por exemplo, as utilidades necessárias para a limpeza e esterilização dos sistemas rígidos, ou seja, de aço, tem um alto consumo de água purificada e, se for necessário, de água para injeção. Também é utilizadas essas águas como geração de outras utilidades. Por exemplo, o vapor puro é o vapor gerado a partir da água purificada. Também essas utilidades são utilizadas para a geração ou para o melhoramento das condições ambientais, para a redução da temperatura das salas, etc. E o pequeno volume de todas essas utilidades geradas dentro da indústria é utilizado realmente para a produção de meios e soluções. Isso quer dizer que dentro da área e da indústria biotecnológica, se nós procuramos reduzir custos, a gente precisa reduzir também o uso dessas utilidades. Através do que? Utilizar tecnologias descartáveis ou single use. Como falei anteriormente para os bioreatores, um bioreator single use já vem pronto para ser utilizado. Eu não preciso lavar ele, eu não preciso esterilizar ele. Uma vez que eu utilizei, eu posso autoclavar em uma autoclave, que é uma esterilização na vapor, seco, e automáticamente posso descartar. Se eu estou utilizando um bioreator ou um sistema rígido, eu preciso descontaminar ele toda vez que for utilizar e também esterilizar. E esse é o verdadeiro gasto das utilidades. Que uma boa indústria biotecnológica precisa manter um equilíbrio entre o que é gerado para serviço e gerado como fonte de insumo para os bioprocessos. A água purificada se considera como testes que tem que ter análise do total de bactérias que tem, ausência de pseudonomas ou algum outro patogênio que tem que ter uma condutividade e ter o seu estabelecido. A água de injeção também considera todas essas testes, mas também inclui parâmetros de esterilidade, total de partículas e endotoxinas. Ou seja, esta água, o custo de produzir essa água é muito elevado dentro da indústria farmacêutica. Não é uma água de torneira que nós abrimos e obtemos. É uma área que já é desenvolvida dentro das áreas de processo, que tem uma qualidade insuperável. Imaginem, vocês, quando vão dissolver, quando vão diluir um biofármaco que é sólido, vocês não vão aceitar, não podem aceitar e vocês, obviamente, não vão receber água da torneira. Vocês vão receber água de altíssima qualidade que garante que vocês não vão receber nenhum tipo de contaminante. E essa é a água para injeção. Continuando com o nosso processo, vamos ao processamento final. O processamento final, ainda que muitos falam, ah, é uma etapa simples, não é. Todas as etapas do desenvolvimento de um biofármaco têm uma característica, têm sua relevância e o processamento final é uma delas. A primeira etapa do processamento final é a formulação. O IFA que é produzido dentro da etapa upstream e downstream, que é o ingrediente farmacêutico, a proteína pura que eu vou utilizar, passa por um processo de formulação. Ou seja, uma dissolução com diferentes tampões e vamos deixar pronto já para colocar dentro dos nossos frascos, seringas ou de qualquer dispositivo de aplicação. A seguinte etapa é o envase. O envase são máquinas que injetam na minha solução biofármaco já diluído, já pronto, já formulado, nos diferentes frascos ou dispositivos de armazenamento. Em alguns casos, alguns biofármacos passam por um processo de liofilização. Comentava para vocês anteriormente. A liofilização é um processo onde o biofármaco entra em uma câmara de congelamento, a água que deveria ficar congelada é evaporada através de técnicas de vacio. Quando tem alto vacio, tem vácuo total, a água é sublimada automaticamente do biofármaco e ficam essas pequenas pastilhas que vocês podem ver na imagem. Então, isso é feito para o biofármaco porque aumenta consideravelmente a duração de um medicamento. Quando tem água, é fatível de contaminação ao longo prazo. Mas se não tem água, não tem veículo para que um micro-organismo possa contaminar a nossa amostra. Depois, um produto liofilizado passa para a etapa de rotulagem, que é o frasco já fechado, já com a recravação, já com o alumínio tampado e passa por uma máquina que cola a etiqueta com as informações do biofármaco. Pode ser o produto, o lote, o registro dele. E, finalmente, a última etapa que está feita com uma máquina, que é a embalagem. São as técnicas já para deixar prontinho o meu biofármaco dentro da sua caixinha. Bom, isso é tudo. Realmente, a área de desenvolvimento da produção dos produtos farmacêuticos é muito ampla. Mas eu espero que, com esta pequena introdução, vocês tenham maior interesse em continuar com a produção de biofármacos. Eu fico à disposição. Meus contatos estão aí na sua apresentação. E espero que tenham um excelente dia. Tchau.